Hoje, gostaria de convidá-los para uma incrível jornada de descoberta da paz interior e harmonia através da aprendizagem de diversas técnicas de respiração. A respiração é um elemento fundamental da nossa existência, e o uso consciente deste poder pode ter um enorme impacto na nossa saúde, bem-estar e qualidade de vida. Vivemos em um ritmo acelerado, cercados de estresse diário, tensão e muitos desafios. No entanto, a respiração nos fornece uma ferramenta extraordinária para aliviar essas experiências e recuperar o equilíbrio. Ao longo dos séculos, pessoas ao redor do mundo exploraram diferentes métodos de respiração, que ajudam a acalmar a mente, relaxar o corpo e descobrir uma profunda paz interior. Vamos dar uma olhada em 10 técnicas de respiração selecionadas que vocês podem incorporar na sua prática diária. Cada uma dessas técnicas tem suas características e benefícios únicos, e vocês escolherão as que melhor se adequam ao seu estilo de vida e necessidades. Gostaria de incentivá-los a abrir suas mentes e corações para esta jornada. Independente das suas experiências anteriores com meditação ou técnicas de respiração, estou convencido de que cada um de vocês pode colher enormes benefícios dessas práticas. Será um tempo em que aprenderemos a parar por um momento, respirar conscientemente e direcionar nossa atenção para o presente. Técnica primeira. Respiração com os lábios fechados. Agora vamos aprender sobre a técnica de respiração conhecida como respiração com os lábios fechados. Esta técnica tem como objetivo trazer a calma e acalmar nossa mente através do controle do fluxo de ar. Neste exercício, estaremos respirando pelo nariz, com nossos lábios suavemente fechados. Para começar, por favor, sentem-se confortavelmente em uma cadeira com o cu na reta. Fechem os olhos e concentrem-se na respiração de vocês. Inspirem profundamente pelo nariz, sentindo o ar entrar lentamente. Agora, suavemente, fechem os lábios, criando uma pequena abertura para a exalação. Exalem lentamente, mas de maneira constante, por essa pequena abertura dos lábios fechados. Concentrem-se na sensação do ar passando por essa pequena abertura e na sensação de liberar a tensão a cada exalação. Lembrem-se, a respiração deve ser profunda e suave, mas não forçada. Imaginem que, a cada exalação, estamos liberando tensão e estresse, e a cada inspiração, estamos recebendo paz e equilíbrio. Tentem manter um ritmo constante de respiração, nem muito rápido, nem muito lento. Durante a prática desta técnica, prestem atenção ao seu corpo e mente. Notem como se sentem, que emoções surgem dentro de vocês. Podem-se sentir cada vez mais relaxados e calmos enquanto respiram com os lábios fechados. Pratiquem esta técnica de respiração por alguns minutos, concentrando-se apenas na respiração. Se em algum momento seus pensamentos começarem a vagar, gentilmente tragam sua atenção de volta à respiração e concentrem-se no seu ritmo. Quando estiverem prontos, abram os olhos lentamente e sintam os efeitos desta técnica. Notem-se, sentem mais calmos, relaxados e concentrados. Técnica segunda, respiração abdominal. Agora vamos conhecer a técnica chamada respiração abdominal. Esta técnica se concentra na respiração profunda e calma que afeta nosso corpo e mente, trazendo relaxamento e equilíbrio. Por favor, sentem-se confortavelmente em uma cadeira, com as pernas colocadas no chão e a coluna reta. Relaxem os braços e as mãos, deixem o corpo descansar. Fechem os olhos e concentrem-se na respiração. Agora, direcionem sua atenção para a barriga. Inspirem profundamente pelo nariz, sentindo a barriga se encher e se inflar com o ar. Imaginem que o ar está entrando em sua barriga como um balão suave, expandindo à medida que vocês inspiram. Sintam-no relaxar e preencher o espaço ao redor. Em seguida, expirem de forma constante e lenta pela boca, sentindo a barriga cair à medida que o ar sai do corpo. Imaginem toda a tensão e estresse deixando vocês com a respiração. Concentrem-se na sensação de relaxamento quando expiram o ar. É importante respirar profundamente e calmamente, controlando o ritmo e o tempo da respiração. A exalação deve ser mais longa que a inspiração, para ajudar a liberar completamente o ar dos pulmões. Lembrem-se de respirar pelo nariz durante a inspiração e pela boca durante a exalação. Tentem manter o equilíbrio entre a inspiração e a expiração, sem forçar a respiração. Concentrem-se em sentir a paz e o relaxamento profundo interno ao praticar a respiração abdominal. Pratiquem esta técnica de respiração por alguns minutos, dedicando toda a sua atenção à respiração e sentindo seus efeitos. Se seus pensamentos começarem a vagar, gentilmente tragam a atenção de volta à respiração, concentrando-se no ritmo e na sensação do abdômen subindo e descendo. Quando estiverem prontos, abram os olhos lentamente, permanecendo em um estado de relaxamento e calma. Notem como essa sensação afeta seu corpo e mente. Esta técnica de respiração abdominal pode ser usada em várias situações quando precisam de calma e relaxamento. Pratiquem regularmente, tanto durante as sessões de meditação quanto na vida cotidiana, para aumentar a consciência da respiração e aproveitar seus benefícios. Técnica terceira, concentração na respiração. Convido você a praticar a técnica concentração na respiração. Prepare-se, sente-se ou deite-se em um lugar confortável. Leve a sua consciência para a respiração, sem tentar mudar a maneira como você respira. Em seguida, realiza algumas respirações normais e profundas alternadamente. Presta atenção nas diferenças entre esses dois tipos de respiração. Sinta como o seu abdómen se expande durante as inspirações profundas. Agora, concentre-se em respirar profundamente por alguns minutos. Coloque uma mão abaixo do umbigo, mantendo o abdómen relaxado. Observe como ele se eleva na inspiração e desce na expiração. Durante cada expiração, espira alto, emitindo um som de suspiro. Permita que a respiração seja natural e fluida. Agora começa a prática da concentração na respiração, combinando essa respiração profunda com uma imagem e uma palavra ou frase de foco que vão promover o relaxamento. Você pode imaginar que o ar inalado traz ondas de calma e silêncio para todo o corpo. Em pensamento, diga, inspire paz e silêncio. Em seguida, imagine que o ar exalado lava a tensão e a ansiedade. Neste momento, você pode dizer a si mesmo, inspire tensão e ansiedade. Continue esta prática por alguns minutos, concentrando-se na respiração, nas palavras e imagens de foco. Note como isso afeta o seu corpo e a sua mente, trazendo relaxamento e paz. Quando estiver pronto, abra os olhos lentamente, mantendo dentro de si a sensação de paz interna e foco. Lembre-se de que a técnica de concentração na respiração pode ser usada em várias situações quando você precisa relaxar e desestressar. Pratique-a regularmente para fortalecer a sua habilidade de foco e aproveitar os benefícios da respiração profunda. Técnica 4ª Respiração do Leão A respiração do leão é uma técnica de respiração originária do yoga que ajuda a aliviar o estresse e a concentrar a mente. Aqui estão os passos que você pode seguir para aprender esta técnica. Comece encontrando uma posição confortável para sentar. Você pode sentar-se no chão, num tapete de yoga, numa cadeira, onde quer que se sinta mais confortável. Feche os olhos e comece a concentrar-se na sua respiração. Respire normalmente, não tente controlar sua respiração, apenas observe como ela entra e sai. Quando estiver pronto, abra os olhos e olhe para cima, como se quisesse olhar para as suas sobrancelhas. Abra a boca amplamente e estique a língua, tentando tocá-la no queixo. Comece a respirar profundamente pela boca, fazendo o som de ah-ah, como se quisesse embaçar um espalho. Repita esta respiração várias vezes. Lembre-se, esta é a sua prática. Se sentir desconforto, retorna à respiração normal. A respiração do leão é uma poderosa ferramenta, mas é importante ouvir o seu corpo e praticar esta técnica com respeito aos seus limites. Praticar a respiração do leão pode ajudar a aliviar o stress, focar a mente e melhorar o bem-estar geral. Tente adicionar esta técnica à sua rotina diária e veja quais benefícios esta prática pode lhe trazer. Técnica quinta, respiração alternada pelas narinas. A respiração alternada pelas narinas, também conhecida como Nadishudana Pranayama na yoga tradicional, é uma técnica de respiração que ajuda a equilibrar o corpo e a mente. Aqui estão os passos que você pode tomar para aprender esta técnica. Comece encontrando uma posição confortável para sentar. Você pode sentar-se no chão, num tapete de yoga, numa cadeira, onde quer que se sinta mais confortável. Levanta a mão direita até o rosto. Dobre o dedo indicador e o dedo médio, deixando o pulgar, o dedo anular e o dedo mínimo estendidos. Feche a narina direita com o pulgar e depois respire profundamente pela narina esquerda. Após uma inalação completa, feche a narina esquerda com o dedo anular e o dedo mínimo e então abra a narina direita e expire lentamente. Agora, inverta o processo, inale pela narina direita, fecha-a e depois exale pela narina esquerda. Repita este ciclo de respiração por alguns minutos. Tente fazer cada inalação e exalação igualmente longas. Após alguns minutos de prática, permita que sua respiração volte ao ritmo normal e observe como você se sente após a prática da respiração alternada pelas narinas. Técnica sexta, respiração igual. A respiração igual, também conhecida como samavritina yoga tradicional, é uma técnica de respiração que ajuda a equilibrar o corpo e a mente, sincronizando o comprimento da inalação e da exalação. Aqui estão os passos que você pode tomar para aprender esta técnica. Comece encontrando uma posição confortável para sentar. Você pode sentar-se no chão, num tapete de yoga, numa cadeira, onde quer que se sinta mais confortável. Feche os olhos e comece a concentrar-se na sua respiração. Respire normalmente. Não tente controlar sua respiração. Apenas observe como ela entra e sai. Agora, comece a contar lentamente até 4 durante cada inalação e então repita a mesma contagem durante cada exalação. O objetivo é manter essas duas fases da respiração igual em termos de tempo. Repita este ciclo de respiração por alguns minutos. Tente fazer cada inalação e exalação igualmente longas. Após alguns minutos de prática, permita que sua respiração volte ao ritmo normal e observe como você se sente após a prática da respiração igual. Técnica 7. Resonante Técnica 7. Respiração de ressonância A respiração de ressonância é uma técnica de respiração que ajuda a equilibrar o corpo e a mente sincronizando o ritmo da respiração. Esta é uma técnica frequentemente usada para reduzir o estresse e melhorar o bem-estar. Aqui estão os passos que você pode tomar para aprender esta técnica. Comece encontrando uma posição confortável para sentar. Você pode sentar-se no chão, num tapete de yoga, numa cadeira, onde quer que se sinta mais confortável. Feche os olhos e comece a concentrar-se na sua respiração. Respire normalmente, não tente controlar sua respiração, apenas observe como ela entra e sai. Agora, comece a inalar lentamente contando até 5 e então expire lentamente também contando até 5. O objetivo é manter essas duas fases da respiração igual em termos de tempo. Repita este ciclo de respiração por alguns minutos. Tente fazer cada inalação e exalação igualmente longas. Após alguns minutos de prática, permita que sua respiração volte ao ritmo normal e observe como você se sente após a prática da respiração de ressonância. Técnica oitava, respiração citali. A respiração citali, também conhecida como respiração refrescante, é uma técnica de respiração que vem do yoga e ajuda a resfriar o corpo e a mente. Aqui estão os passos que você pode seguir para aprender essa técnica. Comece encontrando uma posição confortável para sentar. Você pode sentar-se no chão, num tapete de yoga, numa cadeira, onde quer que se sinta mais confortável. Feche os olhos e comece a concentrar-se na sua respiração. Em seguida, forme um ó com a boca, como se fosse sugar um canudo. Inspire lentamente pela boca, sentindo o ar fresco passar pela língua e encher os pulmões. Após uma inalação completa, feche a boca e expire lentamente pelo nariz. Repita este ciclo de respiração por alguns minutos. Tente fazer cada inalação e exalação calma e controlada. Após alguns minutos de prática, permita que sua respiração volte ao ritmo normal e observe como você se sente após a prática da respiração citá-li. Técnica nona, respiração profunda. A respiração profunda é uma técnica básica de respiração que ajuda a reduzir o estresse e melhorar o bem-estar geral. Aqui estão os passos que você pode seguir para aprender essa técnica. Comece encontrando uma posição confortável para sentar. Você pode se sentar no chão, no tapete de yoga, em uma cadeira, onde quer que você se sinta mais confortável. Feche os olhos e comece a se concentrar na sua respiração. Respire normalmente. Não tente controlar sua respiração. Apenas observe como entra e sai. Agora, comece a inalar lentamente pelo nariz, enchendo seus pulmões de ar. Isso deve levar cerca de 5 segundos. Em seguida, exale lentamente pela boca, tentando fazer com que a exalação dure tanto quanto a inalação. Repita este ciclo de respiração por alguns minutos. Tente manter cada inalação e exalação calma e controlada. Após alguns minutos de prática, permita que sua respiração retorne ao ritmo normal e observe como você se sente após a prática da respiração profunda. Técnica décima. Respiração do zumbido da abelha É uma técnica de respiração que ajuda a reduzir o estresse e melhorar a concentração. Aqui estão os passos que você pode tomar para aprender esta técnica. Escolha uma posição confortável para se sentar. Você pode se sentar no chão, no tapete de yoga, em uma cadeira, onde quer que você se sinta mais confortável. Feche os olhos e relaxe o rosto. Permita que todos os músculos do rosto relaxem completamente. Coloque os dedos indicadores na cartilagem que cobre parcialmente o canal auditivo. Deve ser o lugar onde você sente uma leve pressão quando aperta a oralha. Inspire e pressione suavemente os dedos na cartilagem enquanto exala. Mantendo a boca fechada, faça um som de zumbido alto, semelhante ao som de uma abelha. Continue essa prática pelo tempo que for confortável para você. Lembre-se de respirar calmamente e profundamente. Após a prática, permita que sua respiração retorne ao ritmo normal e observe como você se sente após a prática da respiração do zumbido da abelha. Filme cofinanciado pela União Europeia. Se inscreva no canal!